Excelentíssimos deputados, deputadas, povo pernambucano, senhor presidente, é com grande honra e muita responsabilidade que venho a esta tribuna perante este plenário para apresentar e falar da importância vital do Laboratório de Treinamento em Emergência Cardiovasculares, o LTCV do Hospital H. Menon Magalhães, um projeto que desde sua fundação em 2006, ainda na gestão do governador Jarvas Vasconcelos, tem sido uma referência no treinamento de profissionais da área de saúde, não apenas em Pernambuco, mas em toda a região Nordeste. O Laboratório LTCV surgiu da necessidade de oferecer treinamento de qualidade a profissionais de saúde, antes obrigados a deslocar-se para o Sudeste em busca de capacitação. Orgulhosamente, tornou-se o primeiro centro de treinamento da America Earth Association no Norte e Nordeste do país, difundindo as diretrizes científicas para ressuscitação cardiopulmonar e cuidados cardiovasculares de emergências fundamentais para os protocolos que salvam vidas em escala global. Ao longo dos anos, o laboratório não apenas capacitou mais de 24 mil médicos em suporte avançado de vida cardiovascular, mas também desempenhou um papel crucial na formação de enfermeiros, técnicos de enfermagem e cidadãos leigos em suporte básico da vida e RCP. Em Fernando de Noronha, o projeto Viva Coração, implementado em 2007, treinou 900 pessoas e instalou 15 ideias, o desfibrilador externo automático, em pontos estratégicos, contribuindo para a segurança e saúde da comunidade local. Além disso, o laboratório estendeu sua atuação para pesquisas clínicas e o desenvolvimento de terapias celulares, integrando o estudo multicêntrico em células-tronco do Ministério da Saúde. O Centro de Pesquisas, em parceria com diversos laboratórios farmacêuticos internacionais, tem desempenhado um papel significativo na descoberta de novos medicamentos, contribuindo não apenas para a excelência da saúde em nossa região, mas também para a projeção internacional do Brasil, como um centro de pesquisa de vanguarda, aqui no nosso estado, em Pernambuco. Neste momento, o laboratório está prestes a iniciar cinco novos estudos, abordando áreas críticas como fibrilação, atrial, infarto agudo do miocárdio e estudos em pacientes com pneumonia, consolidando-se como um importante centro de inovação e pesquisa do país. Destaco também que a parceria com a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco é primordial na continuidade deste projeto, que sempre permitiu treinar profissionais das UPAs e hospitais da Rede Estadual de Saúde por vários anos, além de organizar simpósios de cardiologia e cardiometabólico do Hospital H. Menon Bagalhães, da Secretaria Estadual de Saúde, eventos fundamentais para atualização e continuação, atualização contínua dos profissionais de saúde do nosso estado. Em breve, o laboratório LTCV firmará contrato com o PROCAP, tornando o sítio de treinamento em emergência certificado pela American Eat Association, reforçando ainda mais seu compromisso com excelência na capacitação em emergências cardiovasculares. Em conclusão, é imperativo reconhecer o valor inestimável que o laboratório tem agregado ao nosso estado, não apenas como um centro de treinamento, mas como catalisador de pesquisas e inovação em saúde. Encorajo veementemente o apoio contínuo a este projeto, não apenas por parte de nós parlamentares, mas principalmente pela Secretaria de Saúde de Pernambuco, que indubitavelmente tem contribuído significativamente para salvar vidas, aprimorar a qualidade do atendimento hospitalar e destacar Pernambuco no cenário internacional da pesquisa clínica. Eu quero agradecer a atenção de todos os companheiros e companheiras dessa casa, pedindo o respaldo de todos os parlamentares para que possamos dar continuidade ao fortalecimento do laboratório de treinamento em emergências cardiovasculares que funciona no hospital Agamemnon Magalhães. Fazendo um apelo à secretária doutora Zida Cavalcante, à governadora Raquel Lira, para que esse projeto tenha o devido apoio. Faço uma referência aqui também a doutor João Moraes, quem nos recebeu ontem no laboratório, deputado Luciano Duque. Pernambuco é uma referência em pesquisa, Pernambuco é uma referência no treinamento e na capacitação. Só para os senhores terem uma ideia, esse equipamento que o hospital Agamemnon Magalhães treina e capacita as pessoas nos Estados Unidos, a cada 100 metros no aeroporto dos Estados Unidos, a cada um dos aeroportos dos Estados Unidos, tem um equipamento desse, um DEIA. Então nós temos muito a avançar, muito a trabalhar. Não se faz saúde sem pesquisa, não é doutora Simone? Não se faz saúde sem treinamento, sem capacitação e esse laboratório precisa muito do apoio, do apoio do governo do Estado, da Secretaria de Saúde e do apoio de todos os parlamentares. Nós estaremos atentos, acompanhando e eu quero, por fim, mandar um abraço a todos os profissionais do Hospital Agamemnon Magalhães, principalmente desse centro de treinamento, que capacitam os médicos, os técnicos e também capacitam os leigos que queiram se preparar para situações de emergência, para cuidar da nossa gente, para salvar vidas. É isso, senhor presidente, que trazemos nesta manhã, pedindo ao povo pernambucano que faça um acompanhamento, que veja a importância desse centro de treinamento. A governadora, mais uma vez, a Secretária de Saúde, para que possamos dar as condições necessárias para que esse projeto continue e capacite cada vez mais os médicos e os profissionais da saúde de Pernambuco. Um grande abraço a todos e um bom dia.